Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Imperator Rome. Galera, a gente tá aqui, né, procurando. Cara, eu gostaria de importar elefante, não sei se seria uma boa ideia ou não, mas seria da hora, né, ter umas tropas de montadas em elefantes e tudo mais. Também tem uns, ó, horse archers, cavaleiro arqueiro, deve ser da hora, hein. Horse normal, né, então, heavy cavalry e light cavalry. Eu tenho acesso a cavalo? Eu tenho. Eu só não tenho esses aqui, camelos, elefantes. Vamos ver quem me daria elefante. Só tem esses caras, mais Célia e mais Célia. Cê tá muito, ah não, falta 25. É, aí é foda mesmo, é foda mesmo. Vamos esperar um pouco, vamos subir o negócio, deixa eu ver aqui o que eles estão querendo comprar. City Stage, Fren, Revolte, tá querendo importação de livestock de Apulia. Nós ganharíamos um bônus, tá exportando esse negócio. Então, exporta aí, véi. Quanto mais dinheiro, melhor. Grana tá subindo, nossa cidade aqui, do ponto de escravos, tá melhorando, né. Fund, fundais, sei lá. Tá com 24 escravos ali, bastante gente na real. É, o crescimento populacional não deve ser muito bom em lugares com tanta população. Mas daria pra aumentar um pouco, ó. Marketplace, manda ver. Dá ainda mais dinheiro aí, assim, terminar. Certo? Eu já tô com uns 12 mil, deixei passando o tempo aí, galera. Inclusive, tem três importes, né. A gente pode ter mais. Ó lá, já daria pra pegar os negócios. Já tem o bônus, por exemplo, de olive. Desse aqui não tem, ó. Freeman, Happiness, seria mais 5%, seria bom. Esse aqui a gente já tem couro, por exemplo. Infantaria leve. Defesa de infantaria leve. Não uso esse negócio. Não uso mesmo. Olha, eu ficaria, então, acho que com peixe, né. Porque o excesso vai dar um pouco mais de felicidade pra todos os Freeman. No caso, a gente tá fazendo um monte de comércio aqui com Cartago. Que eu não sei se é uma boa ideia, né. Porque Cartago é... É, né. Eventualmente, acho que a gente vai ter que lutar com eles. Influência. Posso integrar esses caras? Já posso começar a integrar. Beleza, vai comendo esses malucos aí. Logo, logo, eles vão tá pra dentro de nós. O que vai ser meio esquisito, né. Dizer, mas tudo bem. Cara, se eu pegar esses caras aqui em cima, a gente fecharia a fronteira. Dá uma ideia. Deixa eu dar uma olhada. Tem o... Eu teria que criar, então, o Casu Belli pra atacar esses caras. Eles são aliados. Uma pá de gente. Deixa eu dar uma olhada. Então, esses. Lá em cima. Aqui do lado. Oi. Beleza. Tem dois ali que eu acho que ficariam presos. Eles poderiam pedir acesso pra Insubria. E... Uma guerra com esses caras atacaria também o Boi. Não sei se é uma boa ideia por causa do Boi. Boi tá com eles e com esses outros caras, né. Se eu atacar o Boi, bom. Vai ficar meio aberto. Que tretoso. Imagino que tem umas... Né, umas guias. Porque aí a gente vai tá entrando em território de outras culturas, galera. Aí... Pode ser bem chato, tá vendo? Você vê até pelas roupas, né. Esses caras aqui são latinos também. Esses aqui também são latinos, né. Todo gente civilizada. Chega ali em cima, já são as tribos aí, ó. Os druídicos, né. Outra religião, outra cultura. Outro grupo cultural. Provavelmente vai ter umas tretas ali se a gente pegar. Deixa eu ver se eu vou atacar esses caras aqui embaixo. Clear War. Tem aqui os Casubele. Eles são aliados de Etrúria. Hum... Etrúria garantiu o Lucania e vão lutar da guerra do seu lado. Eles serão transformados nos líderes de guerra, né. Porque eles são maiores. Tá, então não seria uma boa ideia a gente atacar eles por causa de Etrúria. E se eu pegar esses caras aqui e declarar essa guerra? É, não tem casos belli. Certo. Vocês são aliados de quem? Garantido pela Etrúria. Trégua importando. Ó, estão juntos aqueles caras. Então se eu atacar esses caras, eu chamo aqueles outros pra guerra. E aí eu acho que eles não me atrapalhariam. Olha lá, aliados de guerra. Ó, daria até pra chamar Etrúria contra os caras que eles estão garantidos. Seria interessante. Seria interessante. Deixa eu ver se eu posso criar coisa. Hum... Influência. Vamos fechar esses negócios. Over de Fabricate Claim. Lala, lala. Espera aí. Prepara todo mundo aqui perto. Dei uma organizada aí em quem que vai estar onde, não sei nada e tal. Mas vamos lá. Outra coisa. Seria meio burrice a gente atacar sem estar com os fortes e tudo mais preparados. Não vai perder um pouco de grana, mas fazer o quê? Segura as pontas aí. Morte. Marcos, Valérios, Corvos, acabou de morrer. Nossa. Legião 1 acabou de perder o generário. Acabei de colocar ele. Ah, Valérios. Casa Valéri de novo, né? Então tá sem. Fúvios, Fúvios, Corvos. Cornelius. Da família Corneli. Tá, casa Fabi voltou então a dele. Porque ele é um bom general mesmo. Tô querendo um bom general. Então vamos usar um bom general. Ah, Deception, cara. Esse é o cara das flanquearias. Eu não sei se vale a pena. Porque a gente tinha colocado contra um outro cara, né? Só que ele dava bônus contra Skirmish. Tá, vamos pegar o bottleneck mesmo. Tá, bottleneck. Vamos lá. O que é isso aqui? Ministro de excelência. Então o Rumi ganha mais 10% de taxa ou dá lealdade pra ele e dá dinheiro pra ele. Tribunos. Cara. Lealdadeira que tá com o Rumi. Tá bom o suficiente. Beleza, vai pra Rumi. Rumi é o que precisa do bônus aí, ó. 8.5 mesmo pagando tudo. Se pá, daria até pra fazer um terceiro exército, pra falar a verdade, viu? Apesar que o main power não tá, né? Daquele jeito. Eu acho que tá praticamente bom ali. Diplomacia. Declare war. E... Tomar aqui o negócio. Tudo certo. Chama meus amigos. Bora. Bora. Lucânia provavelmente vai vir. Bora, Lucânia. Também guerra? Sim, também guerra. Esses dois aqui. Aqui lá é secundário. O meu objetivo mesmo, na real, é acabar com esses caras. Então a gente vai chegar aqui perto. A gente vai ficar aqui perto. Vamos só aguardar o movimento inimigo. Se eles, né, forem pra cima, a gente faz alguma coisa. Inclusive. Eu acho que você não tem bônus de Siege não, né? Então. Cara. Vou pegar um cara do Siege. Por exemplo, esse cara aqui é confidente. É. O problema é que ele é da casa... Uvi. E a casa... Bom. Onze. Aí. Bom pra caramba. O final é os Flávios está desleal. Hum. Será que ele faria algum problema? Ele tem muito dinheiro? Se você se dizer... É, não tem muito dinheiro, pra falar a verdade. Poderia aprisionar ele. Pergunta de estabilidade porque ele é líder de uma parte. Aquele cara com atrite e tal. É, a gente já tirou a reputação dele e tal. Deixa ele enchendo o saco lá. Tudo isso. Meus amigos ali estão de boas. Deixa eu ver. Tá. Toma. Opa. Perdendo atrito. Quer dizer, tomando atrito, né? Vou ficar ali em cima que parece que é um pouco mais de boas. Opa. Isso aqui não vai acabar bem. Quer dizer, né? Ele ainda não... Vamos parar. Vamos esperar. Aí. Marcou. Cadeadinho. Pode ir. Ele não vai poder tirar daqui porque tem 14 freeing piratas ali do lado, né? Então, segura as pontas. Preto. 18. Uau. Morte. De novo. Membro da Casa Papiri. Ele é um pesquisador. Uhum. Ó, pesquisador necessário. Negócio. Cara, só os fúvios aqui, né? Tá, vai. Então, já que é tudo fúvio mesmo, então fúveia ali, bota um pesquisador fodão. Tá, tudo certo. Parou de tomar atrito, pelo menos. E se eles quiserem ir lá pra cima que vão. Por enquanto, a gente vai ficar mais ou menos de boa aqui. Ó, tá dizendo que a gente vai ganhar. Então, o outro até começou a peidar ali. Tem uma galera vindo. E o que que eles têm? É só infantaria leve, basicamente. Botei um monte de troca, mas é tudo infantaria leve. Se for comparar com esses caras, não tem nem chance. Inclusive, bala um nec. Deixa eu ver. Alguns bônus. Se eu botar choque action, aumenta as perdas dos dois lados. Como? Eu acho que eles vão perder. Hum, eu achei que eles vão perder bem mais, se falar a verdade. Não sei se foi uma ideia tão boa. Apesar que eles estão perdendo mais, né? Então, eu não queria perder tudo bem em power. Chega aí, cadê os apoiadores? Os caras estão brigando lá. Aí, 7 mil chegando. Fomos derrotados. Uau. Vocês são frango, hein? Se fosse outra tática que perde e mata mais devagar, eu acho que teria dado, pra falar a verdade. Olha os caras vindo aí. Mas tá morrendo bastante gente deles. Tá morrendo bastante gente. Isso aqui com... 10%. Você vai voltar lá pra funde. É, pra funder mesmo. Livestock. Manda ver. Pensão. Pesquisa mais 10%. Cara, isso aqui é bom, hein? Ó, pontos de pesquisa. Manda ver. 10%, 11... Ah, tá. Expansão das tribos. Nosso sistema... Verrou uma imigração que aumenta a população. Ou nós temos tribos suficientes? Eu não vejo por que não. Que imigra aí. Chega aí, tribo. Não temos... Ah, nós temos o suficiente. Não, não, velho. Traz aí, ó. Província de... Hóstia. Deixa eu ver como que eu tô. 10 positivo. Temos... Uma galerinha ali. Ah, cresce aí, Granary. Ô, mano. 56. Bom, deixa eu juntar aí um pouco mais. Mas também vai crescendo aí, filho. Inclusive, vamos terminar. Exige aqui logo lá, ó. Foot Shortage, boa. Tá crescendo. Tá. Ah, puta. Virar amigo desse cara. Sabe por que não? Inclusive, tem alguém que seja muito bom aqui, ó. Tem um 9. Xzinho. Ó, um Xzinho aqui. Virar deslealdade. Tem como fazer a assassinação? E tem. Tem que ter pelo menos um amigo em Lucânia. E ele não pode ser próximo do cara. Então a gente teria que fazer, sei lá, uma amizade aleatória. Tipo, esse cara aqui. Ó, esse cara horrível. Poderíamos ficar amigo dele. Make friends. Ah, eu não tenho espaço pra fazer amigo. Tá. Então é interessante, né? A gente teria que tirar algum amigo, né? Falar, ó, você não é mais meu amigo. Beleza. Agora vamos procurar um outro amigo. Aí você usa eles pra tentar, né? Fazer os plots de assassinato. No caso, os cara tão vindo. Eu sei que a gente não tá totalmente pronto, mas tudo bem. Tenta aí, vende. Pum. Acabou. Boa. Tem alguém aqui, ó. Tem esse aqui de 1k. Vai lá. Isso aqui. Starving Pops. Algumas cidades, Asculum, estão morrendo de fome. Como é que funciona esse negócio aqui? Asculum, está diminuindo. Livestock 05. Fish 05. BIS 2. Civilização 02. Pilhado, menos 05. Porque foi pilhado o Asculum. A gente tá sofrendo, então, né? Tá perdendo. População. Pilhou o Asculum. Será que foi um aliado que passou ali e fez merda? Eu não vi ninguém lá pra cima, não. Quisito pra caramba. Bom. Ó, 1k aqui. Facinho de Crel. 2k. Beleza. Acabou com eles. Pegou o maluco. Cara, que família? Publius Populi. Popilis. Sei lá. É o Pop. Ele... Ganha tirania. Executar. Ganha 2 tirania. Flog. Eu perco um pouco de popularidade. Eu não sei se tem muita vantagem, viu? Eu soltaria ele. Sei lá. Bom, whatever. Sinceramente, eu não vejo muita vantagem em acabar com eles. Já vazou, então, vamos ficar aqui em cima. Recuperando um pouco mais de main power. Inclusive, 9k tá ótimo. Tem main power pra cacete. 13k ali, né? Pois é. Menos 21, rapaz. É um CIS de verdade aquilo. Não imaginei que fosse, mas aparentemente é. Beleza. Dá pra ir pra lá? Não. Dá pra ficar aqui perto. Esperar, ó. Permitir atachamento. Dispermitir atachamento. Vocês vão pra onde vocês quiserem. Só não... Não há tocha. Temos 300 e pouco, né? Segura aí. O cara tá vindo lá pra cima. Posso ir pra cá? Não. O cara tá vindo aqui pra cima, ó. Aqui a gente pode vir. E continuar assim, né? Infelizmente não veio. Tá vindo, tá vindo. Tomamos. Beleza. Pegamos aqui. Tá. O cara vai... Vamos... Aí, cadeador. Beleza. Manda pra lá. Você vem aqui pra baixo. Pois. Bom. Vamos ver. Depois faz um... Um ataque ali em cima. Desceu o cacete. Vitória. Aceita aí a oferta. Aparentemente, né? Desceu o cacete todo mundo. Então tá ótimo. Ó. Boa. Bom, galera. É pra correr. A Etruria pegou ali. Eu não gostei disso. Não sabia, né? Não tinha muita certeza se eles iam fazer essa palhaçada. Ele entregou pra mim. Boa. Boa, 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 boa. Então não vai ter problema nenhum. A única coisa que me falta... É ir pra cá, né? Deixa eu... Eu preciso, sei lá, do acesso militar desses caras. E aí, véi? Coenço o cacete. Pedir. Não vai me dar. Uhum. Tivo dos infernos. Será que meus aliados conseguem ir lá pra baixo? Eu tô meio preso, né? Inclusive, o cara tá fazendo um CIG aqui bem chato. Vô, meu filho. Bora. Pronto. Acabou com ele. E aí ele vai descer, né? Pra um território que eu não posso acompanhar. Aí que as coisas ferram todas. Deixa eu ver. 14. Teoria. Vamos dar uma volta com esses caras aqui. Não sei quantos eu precisaria ter, né? Pra... Como é que funcionaria? Ou se é tipo um pra cada mil. Não sei. Leição em breve. Deixa eu ver. Vai entrar o cara da facção mercante. Inclusive, tá ganhando bastante assento. Os mercantes. Beleza. Tá. Tem três populistas atrás, véi. Aí é foda, hein? Aí é muito foda. Por que os populistas estão ganhando? Não sei. Tem como apoiar, sei lá, esses caras? 10 assentos no conselho. Vai dar tirania. Torçar o cívico, por exemplo. Hum. Posso fazer várias vezes. Olha. E vai dando tirania. Tá. Só de... Porque se eu der assentos pra qualquer um que não seja os populistas, os populistas eventualmente acho que vão perdendo assentos. Aí é melhor pra mim. A transparência do sistema... Vai ajudar o sistema legal. O Gnails ganha popularidade. Prominência. Roma ganha... Não, o populista é foda, hein? O Gnails vai ficar mais barato. Ou não. A gente fala que... Não. A gente pode controlar eles. Ele perde lealdade. Perde popularidade. Que é bom pra mim. A facção cívica vai ganhar bastante influência aí por cinco anos. E mais tirania. Engole a tirania aí. Quanto menos apoiar esses caras aqui, melhor. Porque eu não gosto nada deles. Aliás, ninguém gosta deles, né? Acho que nem eles gostam deles. São bem... Bem ruins. Novo ruler. Beleza. A facção comercial. Na mercante. Então é um cara com tributos bons. Não tanto de oratória. Mas oratória meio que tá sobrando. Então tá valendo. Facção mercante. Então vai dar... Mais grande comércio. Reputação diplomática vai aumentar. Então... Interessante. Precisamos de um pesquisador. Porque eu acho que ele era pesquisador, esse cara. Olha só o cabelinho dele. Fulvius. De novo outro fulvio, né? Pega esse barbatos, então. Só porque ele não é fulvius, tá bom? Era o ex-consul. Então vai aí. Comece a pesquisar. Tá ótimo. Poderia pegar alguma coisa. Mente cívico. Menos impacto de expansão agressiva. Isso aqui é interessante. Agora que a gente tá subindo aí. Vou capturar mais um monte de coisa. Vai ser bem interessante. Paz branca iminente. Nós falhamos. Em ocupação e tal. É. Cara. Me ajuda aí. Colabora, fi. Colabora. Preciso de acesso militar. Porque eu não quero paz branca com esse cara. Bom, posso... Acho que... Talvez. Pegar paz com esse. Eu sou for peace. Vamos ver se ele aceitaria. Exceção completa. Cara, aceitaria. Vambora. Caras aí que eram o meu... O meu alvo principal. Descer o cacete de todo mundo. Tirar a agressão expansiva. Vou tirar a agressão mesmo. Vamos lá. Pune as outras famílias. Deixa eu ver como que estamos. É aquele mesmo cara, né? Essas regiões todas aqui. É um cara só que tá cuidando. Tá cuidando aqui, ó. Política governatória. Tá tentando fazer o negócio. Portos bloqueados. É, por causa dos piratas. Famílias. Esse cara tá aumentando o número de famílias que não estão ganhando dinheiro. E não estão sendo respeitadas. Seguinte. Tá passando. Acho que não tem jeito, hein, pessoal. A gente vai ter que fazer, eventualmente. Uma zap aí. Quer passar? Passa aí, velho. Acho que a gente vai ter mesmo que fazer alguma coisa. Algum, algum, algum exército pra, pro naval. Então os caras vão ficar enchendo de saco. Mas a apia pede ajuda contra Cartago. Quem são mazapia? Esses caras aqui. Não estamos prontos pra guerra ainda. Uma perde poder militar. E eu ganho 10 de população, é isso? Uma ganha. Expansão militar. Então fica mais barato pra construir tudo. Promove a facção militar. Ganhamos clãs. Aqui em Cartago. Ou a gente perde popularidade. O líder atual perde popularidade. E a gente vai pro lado do comércio. Então o nacional taxa aumenta. Comércio, cidadãos ficam mais felizes. E aí a gente promove a facção cívica. Cartago vai gostar mais da gente. Mazapia nem tanto. Cara, pau no cu de Mazapia, viu? A gente tem bastante trade com o Cartago no momento. E eventualmente eu vou atacar a Mazapia. Então, eu vou de... Mazapia, please. Corda. É o próximo alvo. Então, dane-se. Certo, certo, certo. Eu acho que dá pra passar aqui. Da última vez tinha uns... Uns piratas aqui. Tem ainda. Vamos ver se vai dar pra dar a volta aqui. E voltar lá pra casa. A paz branca eventualmente vai se forçar, né? Deixa eu ver. Pegar um homem aqui. Pesquisa. Dinheiro. Tirar. Agressive expansion mais rápido. Não tá tão alto, pra falar a verdade. E o main power. Tá, vamos... Vamos de pesquisa de novo. Isso sempre é bom. O Cartago brigando aqui com os caras, velho. Tá engolindo. Beleza, vamos aqui pra cima. Será que ele tomaria teto aqui no... Nesse mar mais distante? Talvez, talvez. E... Quanto tempo a gente tem pra paz branca? Trezentos e poucos dias. Acho que não rola não, viu? Cash trade. Ganharemos um bônus. Ok. Certo, vamos pra lá. Se eu fosse construir, né? Uma frota naval. Quanto que me custaria? Vinte cada. Não é muito caro, pra falar a verdade. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatro aqui. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Vamos fazer... É quatorze ali? Demora. Noventa dias. Aqui, ó. Tá fazendo quatro por vez. E aí, são mais... Noventa dias pros outros. Depois, se terminar esse. Eu não acho que vai dar tempo de fazer o negócio. Mas, em todo caso... Quantas tropas esses caras têm? Tem três. Então, não vai ter muita coisa também, né? Então... Deixa eu ver. Fica aqui perto. Dá pra... Qualquer coisa a gente pode tentar fazer um... Um assalto, né? Pra atacar logo. Apesar de que... Também não sei nem se eu quero essa terra assim. No meio do nada. Deixa eu ver. Diplomacia. Paz. O... White Peace não rola, né? War Score. Meses na guerra, não tanto. Uhum. Tá. Então, segura as pontas aí. Tentar subir a relação aqui com os nossos... Tracianos. Mas... McDonald's. Subir aqui. Dá pra ter contato com o Egito já? Pior que... Não. Não dá. Então... Tá. Segura... Segura as pontas. Uhum. Subir. Os caras estão se matando também. Tá pintando ali. Os caras aqui estão crescendo. Gostaria talvez de fazer algum aliado. Algum vassalo. Alguma coisa assim lá em cima. E... Fazer ele crescer. Não sei se daria pra fazer isso. E depois, né? Absorver. Como a gente faz nos Europas da Vida. Uhum. Fug. Aceitar Fug. Duração do Homem vai aumentar. Boa. Isso aqui é interessante porque a gente fica torrando os pontos toda hora. O religioso. Então, né? Vamos deixar... Eles durarem mais pra... Uhum. Caramba. Tô tomando atrito aqui. Fica por aqui. Uns pontos. Oito. Logo, logo, talvez tenha mais. Vamos ver. Tá preula. Agora que eu vi, ó. Velocidade máxima. O jogo fica meio... Travadão. Uhum. Vamos lá. Caras aqui. Não sei se, né? 9 em 9 daria pra ir. Não sei. Vamos ver. White piece iminente. White piece may be enforced. Uhum. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Reorganização da unidade. Gasta 5 de coisa. Reforça... Olha só que interessante. Recupera mais moral. Reforça mais rápido. Ainda bem que tinha isso aqui, não. Tá. Assim tá dando pra ir, ó. A gente coloca ali. 9 mil. Já tomou um atrito maroto. E aparentemente, ó. Dá pra ir pra lá. Inclusive, se eu botar o consul. Pode escolher o que vai fazer com eles. Por que não, né? Tamo aí. Beleza. Aparentemente, eu não posso tomar controle do SIG. Então, vamos deixar os caras aí. Operatório subiu. Civilização subiu. Boa. Vamos ver. Acabou. Vamos ver se eles vão passar pra mim. Ou se eles vão pegar. Espalhando corrupto. De novo esse cara. Fala em corrupção esses caras aí, né? Então, a Agnars ganha plural. Prominência. Tá, tá. Então, é pra gente passar a lei. Consul vai ganhar popularidade. O líder da parte, né? Daquele cara lá vai ganhar um pouco de lealdade. Vai ficar um pouco mais prominente. E vai passar uma lei. Que diminui um pouco a corrupção de todo mundo. E deixa mais caro pra endorçar um grupo. Ou posso falar não. Dane-se. Uma ganha 10 suporte pra populista se eu fizer isso. Caraca, velho. Tem que ir a cruz e a espada, tá? Passa essa lei maldita aí. No caso, vamos voltar. Vamos ver o que os caras vão fazer. Tipo, avanço marcial. Acabou de dar uma upada. Eu acho que eles não vão entregar mesmo. Que é costeira. E eu acho que tá no alcance deles. Eles vão falar, ó. Essa guerra aqui é vantajosa pra mim. E aí eles vão querer manter aquele negócio pra eles. O que eu posso fazer é tentar vassalizar, né? Ao invés de tomar. Vamos ver. Passa. E se for, ó. Vai pra Etrúria. Eu não quero que vá. Ó. Vira também client state de Etrúria. Malditos, viu? Passão. Não tem nem como eu... Não, pedi alguma coisa pra eles. O passe para mim? Não. Tá nem aí. Tá. Vamos diplomar sim, então. Já que, né? Não vou pegar, não vou pegar pra Etrúria. Vou pegar só uma graninha mesmo. E tá ok. Até porque essa graninha aí é significativa. Leva aí, tipo, meio ano pra juntar. Então, pega um passe. Dane-se a Etrúria. Te vira aí pra trazer esses caras de volta. Tradição militar. Tem um próximo. Boa. 800. Por que caiu? Ah, vamos militar. Menos 50%. Não sabe... Olha só, rapaz. Ficou bem mais barato. Tá, então eu posso aumentar a moral dos exércitos. Moral dos triremes. Opa. SIG engineers. Mais um. Olha só. Então, a gente faria a SIG melhor, é isso? A moral é leve. Homem Power. Escravizar melhor. Mais escravos. Interessante. Habilidade SIG. Habilidade SIG. Habilidade SIG. De novo, ó. Então, engenheiro, SIG 1. Habilidade SIG mais 10%. E aí, a gente poderia construir fortes. Diminuir o custo de... Inclusive, da infantaria pesada. Qual que deixa a gente construir ruas? Esse aqui, ó. Enable Military Road. Esse aqui que a gente construiria ruas. Interessante. Vamos lá. Quero construir umas ruazinhas que devem ser bem... Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.